E a Zé... O que é aquilo? Mas não interessa... Boas pessoal, aqui é quem fala o Scarface e sejam muito bem vindos a mais um vídeo aqui no canal E hoje trago-vos aqui mais um episódio de God of War Pessoal, no último episódio A gente teve uma... Que que? Uma small luta contra o Baldur O Baldur penso eu Penso eu que foi Se não me estou em erro, eu acho que estou a confundir Com outra coisa Mas pessoal, nós vamos aqui parar Agora Ficámos de abrir isto Que isto aqui é o meu Por isso é o meu problema Pois, vocês já devem estar aqui a reparar Andando para aqui Ó, já está Aqui a cima Mas aí desse lado, arrebenta com esse botãozinho de like Tudo que fazia vez E se gostas dessa série Compartilha ao máximo Agora, vamos lá Olha Estás tão confuso como eu Tens o gosto de atroz em qualquer lugar Olhe para aquilo É o painel que falta sobre ti Ah, pois é Odin deve tê-lo roubado Mas porquê? Ladrão Ele tem sempre as suas razões Posso o ver? Bem, isto é muito inesperado Porquê? O que significa? O que significa? Não faço ideia O que é que não O que são aquelas runas nos cantos? Não são runas Simbolos de outras terras Significam? Guerra Sim Claro Estes conheço Eu te conheço demasiado bem E a gente também conhece Aquele simbolo ali No canto superior direito A gente conhece muito bem São os deus São joias Como os deus Claramente demonstram a dádiva Da visão que os gigantes nos ofereceram Deixa-me ver mais de perto Interessante São joias Olha Uias O que é que tu fizeste? Esplagá-la em a gente Muito interessante O que é aquilo? Planos secretos Escondidos por ti ir Para que ninguém os encontrasse Ninguém sem ser ele ou outros Em quem os gigantes confiavam E mesmo debaixo do nariz de Odin Eu prometi que vos levaria a Iotunheim O que queres dizer cabeça? Disseste que não tínhamos outras opções Não vês irmão? Odin nunca perdeu a esperança E nós também não devíamos perder Ele sabia que havia uma pista aqui Mas nós é que encontramos São planos de uma chave Para uma câmara que Tyr manteve escondida Eu não sei onde nos levará Ou o que encontraremos Mas é um caminho Então bora Como criamos esta chave? Eu sugiro pedir a um anão Então bora Temos que regressar então Lá a oficina de Brock e de Sindri Vamos Fuga de Elfem Fuga de Elfem Lembra-se? Lembro então não me lembro Só partir isto Que isto aqui Neste caso não me deu nada Vamos lá Vamos lá Rapaz Aquilo Que tu Viste Eu não vi nada Não me viste com uma pessoa Um homem velho Que é homem velho? Exato Que tu Aquilo era Zeus Podemos ir? Sim Podemos Bora Muito bem Vira de costas Vamos então Muito bem Regrescemos a Midgard E tentemos fazer a tal chave Onde andará o anão? O anão está na fucking da oficina Lá a encher a frango A frango Era o almoço dele Do outro dia Regressar a Midgard Ok Supostamente é aquele Elfem Isto não é Jotunheim Elfem Elfem Ah mas supostamente Isto fica No fucking Elfem Elfem Já para o reino Voltar para Midgard Ia dizer O jogo está lindo 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 Porque não nos contaste que Baldur É filho de Freya Pois é É sempre chocante Quando oiço Mas obviamente Eu sei isso Mas quando penso em Baldur E Freya Eu Tu o que? Mineiro? Sim rapaz Freya? O que foi irmão? Cabeza? Conta uma fraqueza de Baldur Baldur foi abençoado com invulnerabilidade a todas as ameaças físicas ou mágicas Espera O que se passa? Está enfeitiçado para não dizer o que sabe Estou? Estou Estou É isso mesmo Ah Pergunto-me há quanto tempo estou assim? Desde que teve a minha cabeça à sua mercê Ou quando descobri a fraqueza de Baldur E a gente não sabe E a gente não sabe Disse que descobriu a fraqueza de Baldur Consegues criá-la? Olha É uma arma? Não É uma chave? Outro instrumento de guerra dos quais eu sou o mestre a criar Não? Então esqueça Olha Desde que quisesse criar tal traquitano insignificante Ainda estragava as minhas ferramentas a trabalhar em algo tão delicado e infeminado Então telha Caldeia Wii também laminas com escória de secapo Usa camadas finas alternadamente Muito bem esportalhão E onde achas que vou encontrar um bom pedregulho de escória de secapo de qualidade? A última vez que vi um ainda conseguia ficar rijo nas partes baixas Olha No entanto ele tem um Cala a boca A maneira de eles falarem Meu Deus Está muito bom A maneira de eles falarem está linda Comunicação Vamos à obra Bota Não te importas de trabalhar em algo que não seja uma arma? Por que não? O que foi? Eu também posso crescer Pode crescer, né? Cuidado com o cabo Solta bem o teu pulso Mantém tu o pulso solto Preciso de mais calor aqui Já sei Mas temperar essa raça por mais tempo Não é preciso Arfecil três vezes com óleo do Trogur Vês Inovador E sanitário Seu chique espertinho Nunca é tarde para fazer um duque novo Não é? Não, não é Já está? Aqui está Não, não te esqueças disto Olha Ah O símbolo Então é um símbolo que está no machado Oh, tira-me esse sorriso É bastante assustador É que é muito bom ver-vos juntos Pois é, não é? Agora a ronda na vossa marca parece diferente Sim, ao preço de reforjar algo que se partiu Eu sabia Vocês adoram-se um ao outro Oh, para com isso, princesa Estou quase a chorar Haha Isto é muito bom mesmo E tu? O que temos trabalho a fazer? Oi, tu és assim? Podias dizer um obrigado aos homens Não, 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 não Ah pá Deixe de ser madrigas Oh, desixe Vamos lá Um caminho para o Iotenzino Utilizar para a porta Da esquerda Oh Joseito O que estás a fazer? Oh Gui, estás a dar cabo da gaivota. Olha, olha. E tu? Está tudo bem contigo? Não, estou só a brigar com ele. Agora... Como é que isto é? O que é que eles querem que a gente faça aqui? Deve ser isto. Devem querer que a gente vá cá para cima ou cá para baixo. Acho que não devemos perturbar Yormugandr, sem razão para tal. Ok, então afinal não é para aqui. Afinal deve ser para lá. Tu me espera lá. Eu estou a guiar-me pela bússola. Vocês vejam lá vocês. Ah, afinal, afinal. Ah Zé, sério. Come on, era por ali e não tinha percebido. E agora? Tu queres ir? Acerta aqui. Acerta aqui. Espera. Sim, sim. Pronto, isto aqui não dá. Ou seja. Temos de ir de barco. Para lá para baixo. Para lá para baixo, quer dizer, para o local onde temos de ir. Só que eu não vejo o fuck no barco. Oh Zé. Não me queres ajudar? Ah, ok. Vai estar lá. Ah, tem razão. Agora que temos achado, podemos abrir a porta grande quando quisermos. Embora explorar. Embora explorar. Então, agora. Eu quero mesmo ver o que é que vai acontecer naquela porta. O que é que vocês já estão a dizer? Isto está espetacular. Não acredito que Odin e Estreia foram casados. O amor e o ódio estão mais interligados do que imaginarias. Por exemplo, Odin odeia gigantes. E eles odeiam-me. Mas a mãe de Thor era a gigante Fiorgun. Um dos grandes amores de Odin. Então Thor é metade de Deus e metade gigante? Estranho. Quando perdeu o Fiorgun, Odin passou a Eons sozinho. E enquanto ele guerreava os venido, eu vi o verdadeiro desejo que havia sobre a sua fanfarice. Então o que é que tu viste? Por algum tempo, ele mostrou todo o seu charme. Ele parecia feliz. Ele parecia interessado em fazê-la feliz. Concedeu-lhe tantos desejos que mal consigo recordá-los todos. A paz manteve-se. E acreditei que tudo tinha resultado melhor do que poderia ter planeado. Mas o real caráter de Odin voltou a relar-se. Ganhou a confiança de Freya. E ela ensinou-lhe alguma magia. Não era ali daí. Já me não estava a lembrar bem da falta da porta. Calma, aguenta aí. Isto a gente já sabia. Não era? Então... Mas a gente está perdida. Não estamos? Espera lá. Vá. Toca a fazer isso. Vá. Toca a fazer isso. Vá. Oh, beijando. Oh, ok. Ah, ok. Entretanto... Está Amor... Vai ver se é gana, não vai? Olha lá! Isto aqui é um poder novo! Isto aqui demora muito lá para baixo. Isto aqui demora? Isto já se devíamos. Isto é um melhora aí? Já melhorou bastante por acaso. Bom. Supostamente é aqui. Ok. Ah, caixamos nós aqui outra vez. Aqui em baixo, sim. Olha o Mark que a gente esteja aí a passar ao lado. O que é que será que tem? Olha, 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 olha. Cabo os levesíssimos. Porra! Isto está complicando. Está, está. Espera lá, Zé. Você está aqui a fazer uma coisa mal, não? Não é para aqui, claro. Pronto. Estes Warteros ainda vêm lá atrás. Isto é normal. Ah, aquilo é baú. Ok. Ok, sei o que. O que é que isto tem? Então, espera lá, a gente está a ficar mais bloqueado. Espera lá, mas por que a gente está a andar mesmo? Pois, espera aí Zés, eu já venho. A sério que era aqui? A sério que era aqui? Oh, come on! Eu realmente sou muito vesgo. Mas enfim, acontece, acontece. Normal. Vamos lá. Caminho para Jotunheim. Explorar a camara secreta de Tyr. O que é que aconteceu? Olha, Zés, travou para vocês? Para mim travou. Está tudo bem contigo? Mas por que é que o céu está no terro? Não me faço ideia. Queres perguntar-me a mim? Olha, sei de tanto como estou. Aquelas portas dos reinos parecem espelhar as que estão acima. Tu me espera lá. Aperteira onde? Espera lá, Zé. O que é que tu queres? Ali em cima, Tyr usou a mesma magia para proteger a runa negra. A pista que procuramos pode estar lá dentro. Hum, vamos à porta de Jotunheim. Interessante. Mas conseguimos alcançá-la? Não, daqui. Pois. O que está por trás? Também não faço ideia. Calma lá. O que é que queres que a gente faça aqui? É só vir por aqui? Pronto. Ok. Calma, 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 calma. Então calma. Será que eles querem que a gente... Eles querem que a gente vá para a bunda ao certo, Zé. Espera lá. Vamos até aqui só mesmo para ver. Que eu estou confuso com esta cena das bússolas. Espera lá. O Zé não vai estar... Tu estás parado? Não estás? Pronto. Não, não, não. Está quieto. Ainda vai fazer alguma coisa? É? É? Vamos do outro lado da porta. Ah pois é. A porta é invertida. O que está a pensar? O que está a pensar? Afasta-te. Está bem. O que é que queres fazer, não? O... Anda Zé, anda 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 anda. Força, força. O que está a ver? Tudo. É lá. E tu consegues? Vais aguentar isso aí? Extraordinário. Esta sala foi construída em cima de um eixo. Aguenta em ambos os lados. Sem elas... Sim. Podemos inverter o tempo. Boa! Fazer o quê? Então vamos ter que ir lá abaixo dar cabo daquilo. Oh não! Algo está a acontecer! Oh Zé! Come on! Zé e tal! Já sabia! Oi! Calma que eles não... Acho que não vão atacar-te. Não vais atacar-te? Rapaz. Nas estátuas. Estou a vê-las. Dias vazio. Hmm... Sinistro. Força. Vazio. Antes do inicio e após o fim. É onde existo. Sem nada em mim. Há o duro. Há o duro. Tens a certeza de que é preciso inverter o tempo para alcançar seja o que for. Dizeste que é fora da vida. O tempo não vai ter invertido. Portanto, invertemos o tempo. Esta lógica é irrefutável. Então vamos lá rodar. Não sei o que acontecerá se virar desencautamento uma sala interligada ao outro lugar. Tu estás parado. Estou parado. Estou parado. Estou parado. Tu também és. Porra. Não me importa saltar. Bem, quem sabe. Talvez te ir e tu sou uma mesma loucura. Agora se é para saltar, é para saltar. Então o que é que vocês acham vocês? Vamos pela esquerda ou pela direita? Eu vou alinhar-lhe a direita. Eu vou alinhar-lhe a direita. Ah. Ok. E agora? É algo wait.... Não tem aqui nenhum espaço nada. Tão calma! Calma que aquela ali vai parar... Ah! Zê! Deixe ter calma. Não temaki. Agora temaki. Come on come on come on Ah não Ah não dava para parar ali Zé não dava para parar ali Pelo amor de Deus Meu Deus do céu Agora Como é que tu queres fazer Sim o que é que tu queres Hummm Está certo Vamos para lá Ele vai passar agora Olha Zé Não 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 Ai Zé Ai Zé Ai Zé Porra meu Sério Sério mesmo Outra vez as armadilhas mortíferas Uiii Eres morrer outra vez Eres morrer outra vez Ah já percebi Assim já vai dar para passar Não Não sai da fucking da frente meu Oh Come on Zé Come on Ela vai baixar Passamos nós Não largues o machado agora Por favor Não me largues o fucking do machado Quero Vai ter Vai ter que largar Olha 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 Vamos lá ver Bom Ok pronto Já temos mais Ir as vagas Deixa-me só meter aqui esta Que é que isto dá Hummm Metemos esta que dá mais Bora Vamo lá Nando Que é que eu estou querendo Exce-me Mas isto é indivíduão O que eu quero explicar a gente Donde é que lidemos Donde é que lidemos Mas vai Eu to-te a ouvir E vou-te a ver Sigo em Izéia irmão Por que não deixas o rapaz transportado E perderes isto Não Estás a ajudar isto Não estás Hummm Não Não faço uma menor ideia Não sei no que tu queres dizer mas ta bem. A gente veio aqui simplesmente por causa da fucking manca. Não foi? Calma. Calma. Exatamente. Além do que nada. Olha afinal era da esquerda. Zé. O que é que estou a ouvir? Não estou a gostar nada. Olha. Ta aqui uma cena. Esta aqui outro. É. Olha aí. Bergalmir. Raios gigantes. Sim. Mais que muito mito. Cada altar. Conta uma lenda de um gigante. Os gigantes deixaram esses altares. Altares sim. Para contar a sua história. Adorava esta história. Estas histórias quando a mãe as contava. Vamos ver quantos conseguimos encontrar. Bora. Ah é do outro tipo. Mas é tão. Estás a gostar? Deves estar a gostar. Agora. Parar quando aquela for para ali. Acho que dá para fazer meio com uma. Um calma lá. Um calma lá. É tão lindo. Tu queres fazer a gente. Como é que nós faremos isto? Muito bonito... Muito bonito. Vamos lá. Para você. É muito bien. É a melhor maneira para a gente organizar isto, do que estarmos aqui a parte de uma data de tempo. O que é que é Zetão? É contigo, não me vais deixar, né? Oh, saio verdadeiramente isto. A gente já iria passar, a gente iria ser triturado. Ia meu, então, come on! Tenho que meter isto o mais direitinho que possivel. Ok. A roda vai passar para ali. Já passaste. Agora isto vai passar para lá. Por favor, tenho que ficar mais juntinho do possível. Embora lá. Agora tu, velhote. Também ficas ali. Muito bem. Já ta. Prontos. E agora, o que é que a gente faça aqui? Ah, então, tu queres que a gente chegue isto? Estão indo aqui, por aqui. Por aqui. Não. Pois é, então. Estão tirando a palanca. Já percebi, então. Ah. Pronto. Tato é. Ia ver. Ok, pronto. Ia ver. Eu já entendi. Pronto. Calma. Ok. Passamos ali. Oi, velho. Hora de fazer o que fazes melhor, irmão. Ok. É destruir isto? Não. A gente sabe. Calma, 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 calma. Vamos abrir. Por favor, que seja uma coisa boa. Vá lá. A gente precisa. Pó dos reinos. Chama de fogo. Caranças. É um fragmento. Olha, já não é mau. Vou pegar mais deste. Bota. E foi só isto? Ah, pronto. As duas já estão. Pensou? Prontos é. Prontos, prontos, prontos. Lá vieram eles Estes gays... Estes gays são de fogo por isso vou ter que combater o gelo com fogo Estes gays estão... vamos conversar E meu Estes gays são... Estes gays são... Arrago Por agora acabou A musica ainda esta a tocar Se calhar é porque ainda há aqui alguém O que é que deve haver para aqui Não há nada Pronto Quem que vem mais aqui Não aqui não És maluco Não há nada Não há nada Ah pois irmão Já estava a ver isto a acontecer Já estava a ver isto a acontecer Isso é demasiada sorte Para o meu gosto A sério Bem vora lá O que me querem era aqui. Bora. Bem, bem, bem. Agora fui para ajudar. Agora temos outro corrente. Sim, mas agora fiquei meio perdido com isto. Não foi, Zé? Olha, esta já ia ficando para trás. O que é isto? A prisão de... Isto é bom? Qual é que ia substituir? Ah, não. Eu acho que esta é muito, muito mais. É muito melhor. A que nós temos é muito melhor. Ah, pá. Mas depois a gente veio. Ai, meu Deus. Isto já era o que a gente tinha feito antes. Não era? Só que a gente veio de 11. Não sei. Gente, 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 gente. Veio-te aqui. Ok. Está tudo. Ah, agora já podemos. Nós já temos ido aqui por esta direita. Pois, cá está o problema. Vamos lá esperar aqui um bocadinho. Tenho aqui uma ideia. Isto cá para mim. Muito mais... Faz muito mais sentido agora. Ah, está tudo. Não, não, Zé. Vamos lá. Agora assustei-me. Ataque de um inimigo indica o ataque que pode ser recechado. Não, recechado. Não, recechado. Não, olha. Ah, Zé. Ah, não. Isto já é brincar com a gente. Isto já é brincar com a gente. Eu nem... Ah, não. Eu nem tinha nada ali. Ah, pá. Fogo. Está... Isto vai de mal a pior. Isto é um God of War hoje. Está a brincar connosco. Espera. O primeiro fica daqui. O primeiro fica daqui. Depois o outro Zé vai para... Agora tu vais para cima. Este vai para baixo. Depois vai para cima. E passamos longe. Passamos longe. E vamos direitinhos. Ah, pois. Já. Nem acredito que a gente tem que ir procurar este. Mas, ok. Oh, não dá para ir para lá. O que é que tinha ali? Isto tem que ser de uma forma mais rápida. Não acredito que estamos tão perto. Já eu nunca tive dúvidas. Que sorte que a gente teve agora, Zé. É bem, falta um. Deixem-nos em paz. Deixem-nos em paz. Pois é. De conhecimento adquirido. E agora? O que é que queres fazer? Pronto. Não faltava cá os nossos amiguinhos. Põe para cima? Certo. Non pior. O que é que é isso? E aí, Zé. Ah, cá morre. Ah, meu, então. Vai, Zé. Bora. Ei, ei. Ah, não. Cá morre. Ufa. Acho que é que nos faltava. Ao menos ali apareceu um aviso. Onde é que estão eles? Ah, já sei onde é que eles são. Ok, certos. Como? Vamos. Bora lá. Vai vir mais dois. Ok, mais. Mais dois. Dois. Moça 4. Tempe. Ah, não está só. Ah! 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 Não, 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 ok Hora de inverter o templo Sim vai Embora nunca mais dizer para inverter o templo, comece a se tornar normal Hum 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 Também não faço ideia se queres que te diga ao cabeça Pois calma que a gente já ia para outros caminhos Estão umas auto para o baile O que é que faltava aqui? Não temos de ir para aqui outra vez não? Ah que bem estava a ver Irmãos sei o que prometi Mas caso não funcione Lembrem-se de que Teir tinha uma boa razão para criar estes obstáculos Ele manteve Yotunheim fora do alcance de ódio Mas o mundo não está a participar Não, mas há esperança Estamos a trabalhar em conjunto Temos um cuidado É isso que a runa na porta deste sítio nos dizia Estamos nunca a mentir Faz força com as pernas irmão Eu quero Temos de tentar agir Há 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 Nós somos capazes de os derrotar. Podemos discutir. Eu e o pai, Mimira e Freya, Brock e Sindri. Mas quando trabalhamos juntos, somos uma boa equipa. E é esse o teste de discutir. É por isso que nós vamos jogar a Iota. O que significa isso? Significa que falas com sabedoria a Deus. E isso é bom de ouvir. Vamos lá ver o que é que isto nos espera agora. Tom. O que é que és fazer aqui? Estás aqui à espera de... A tua faca. Na cabeça. Então, o que temos? Uma espécie de pedra viajante. Deixa-me ver. Uma pedra viajante. Vamos lá ver. Pelas tetas de Odomblá. É a pedra da unidade. A pedra da unidade. Não sabia se existia mesmo. Se Tiir possuía isto. Isto explica como podia ele visitar todos os reinos e as outras terras também. Ele tinha isto. Agora temos nós. Agora temos nós. Sim. É isso. Agora percebo. Isto mostra Tiir a caminhar pelo reino entre reinos. Sabes que nunca te deves afastar do caminho. Bem. Tiir sempre seguiu o seu próprio caminho. Se é que me faço entender. Claro que me faço entender. O reino entre reinos. O reino entre reinos. Um caminho para Iotan Hien. Bora lá. Então está a dizer que o Altar de Tiir mostrava o acerto do Randarte do Mundo. E acha que para alcançar o caminho segredo para Iotan Hien... Acho. Ou não. Estava a pensar mesmo nisso. Gostaste-te. Vamos lá para isto. Agora eu queria ver para onde é que era o sítio novo que era para a gente ir. Ou reino entre reinos. Então vamos até lá. E acho que finalizamos por aqui o nosso episódio. Se estás a pensar em atirar-nos a todos para o vazio. Espero que saibas o que faças. A ideia não foi sua. Encontrar o nosso caminho. Então sei. Certo. Foi aqui que Tiir entrou no além. E a pedra da unidade o protegeu. Pois foi. Só o temos. Pronto. Bem. Se isto for o fim rapazes. Eu morro. Tem fé a cabeça. Bora lá. Isto é incrível. Eu pensava que haveria um vapor. Espetacular. Vá lá. Foi espantoso. Pois foi. A torre. Eu sabia que havia algo aqui em baixo. Fantástico. Vamos até lá. Vamos ver algo que existe em todos os reinos. Lança-se dos reinos para o espaço entre eles. Sempre astuto Tiir. E lá. Não pode ser isso. Não se atravessa Fanahim para alcançar o pico. Torre de Jotunheim. Mas maldinha. Isto aqui ficará para outro episódio. Pessoal. Espero que vocês tenham gostado mais de um fantástico episódio de God of War. Por além. Deixar aí. Um apoiozinho. É para arrebentar com esse botãozinho do like. E agora. O que é que eu faço. Eu vejo-vos na próxima. Fui. Fiquem bem.